Olá, é com grande alegria que na tarde de hoje recebemos para mais uma formação com a temática da pedagogia histórico-crítica e algumas reflexões, as nossas profissionais de educação, de toda a rede municipal e as nossas mediadoras de ensino aqui neste momento. Para dar as nossas boas-vindas, vou convidar a professora Josiane. Olá a todos e todas. Então, meu nome é Josiane Gironasso, sou professora da Rede Municipal de Araucária dos anos iniciais e dos anos finais na disciplina de língua inglesa e, no momento, atuo como diretora do Departamento de Articulação Pedagógica. Gostaria de desejar inicialmente as boas-vindas ao professor João Luiz Gasparin e agradecer a ele, né, em ter aceito o nosso convite em realizar essa formação de matemática tão importante para a nossa educação. Desejo também as boas-vindas a todos os nossos profissionais da educação do município de Araucária, bem como também de outras localidades que estarão nos acompanhando nesse momento de grande aprendizado e, principalmente, de grandes reflexões com o professor Gasparin. Nesse momento, passo a palavra para a professora Adriana. Obrigada, Jo. Agora, com grande alegria também para mediar esse processo de diálogo, né, vou convidar a professora Jusci Mara para dar as suas boas-vindas. Boa tarde a todos, pessoas. É uma alegria participar dessa formação. Tenho certeza que todos nós vamos poder escolher muitos elementos importantes para o nosso trabalho na educação em Araucária e em todos os lugares do Brasil ou do mundo que possam recolher os principais aspectos que o professor Gasparin vai apresentar para nós e que seja um tempo muito bem aproveitado para todos. Uma boa tarde. Obrigada, Ju. Para dar as boas-vindas, essa pessoa tão especial, tão cara para a nossa educação brasileira, né, eu vou convidar, então, para dar as boas-vindas o professor, doutor João Luiz Gasparin. Olá, professoras e professores, é uma satisfação poder estar com vocês neste momento e dividir com vocês um pouco do trabalho que eu faço, daquilo que eu vivo e a forma como conduzo ou conduzir os meus trabalhos docentes e discentes. Eu quero agradecer esse convite e dizer que é uma satisfação sempre poder estar com professores, com educadores, que são fundamentais em nosso processo social. Eu vou, inicialmente, explicitar alguns aspectos da pedagogia histórico-crítica, mais especificamente na parte didática, e tentar, depois, responder algumas questões, na medida do possível, para auxiliar no trabalho que vocês todos realizam. Obrigada, professor. Antes do professor começar a falar, dizer com a professora Jusciane, nossa diretora do Departamento de Articulação Pedagógica, e a professora Jusci Mara, dizer da satisfação, né, de termos esse momento tão oportuno, um momento tão difícil que estamos vivendo da educação brasileira, da educação do mundo, pensar na sociedade, né, pensar enquanto professores, o que vier, para que viemos e o que estamos fazendo, né. Nesse sentido, professor, eu gostaria que o professor fizesse um breve contexto de como foi sua formação, o que o professor estuda. Geralmente, enquanto secretária de educação, eu tenho o hábito de fazer a leitura do currículo. Mas eu penso ser importante o professor falar um pouquinho dessa trajetória, dos seus estudos, de qual é a sua formação, o seu conhecimento, para que os nossos profissionais tenham, do próprio professor, um pouco da sua história de vida, o que, por que que o Araucária está hoje aqui conversando com o professor Gasparin, né. Então, além de um pedido de toda a rede, trazer essa pessoa que é o Gasparin para além de professor também, que faz parte de todo esse processo, do contexto que vivenciamos no ensino e aprendizagem. Professor, com você a palavra. Muito obrigado, Diana. Bem, eu sou professor há 54 anos e estou na Universidade Estadual de Maringá há 44 anos. Estou aposentado e continuo na universidade como voluntário na orientação de mestrado e doutorado na área de educação, ministrando parte de uma disciplina e nas orientações de teses e dissertações. A minha formação é letras, depois tenho filosofia, duas graduações, tenho mestrado em educação, feito em Porto Alegre, na PUC, e tenho doutorado em história e filosofia da educação, feito na PUC de São Paulo. Não tenho formação pedagógica, minha formação é letras e filosofia, mas essas duas áreas sempre me auxiliaram muito mesmo no pedagogo. Gosto da pedagogia. Muitos anos, nesses meus 45 anos de universidade, trabalhei com os alunos de pedagogia e me sinto feliz e realizado em ser professor. Eu fui aluno do professor Saviani por dois anos. E durante esses dois anos, fui aprendendo com ele a fazer leitura e leituras do contexto da realidade e dentro do contexto global, a educação, dentro da educação a pedagogia, dentro da pedagogia a didática, a sala de aula. E o professor Saviani marcou profundamente o meu trabalho pedagógico, o meu trabalho de docente, porque ele assinalou caminhos que, às vezes, nas graduações, nem sempre são facilmente perceptíveis. Eu tive o professor Saviani como alguém que indica caminhos, mas ele deixa livre para a pessoa poder avançar. Ele dá as indicações e diz, olha, eu cheguei até aqui porque você não vai mais além. A proposta da pedagogia histórico-crítica, feita por ele, se estrutura em elementos fundamentais que partem, por princípio, do materialismo histórico-dialético, portanto, tem uma linha teórico-metodológica clara, passa pela teoria histórico-cultural de Vygotsky, que é dentro da mesma perspectiva, e aí ele apresenta a pedagogia histórico-crítica, que é a proposta que ele faz para a educação, e dentro desta perspectiva, eu tentei e elaborei o trabalho Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica. O meu tema de doutorado não foi a pedagogia histórico-crítica, eu fiz a tese de doutorado sobre Comênio, o pai da didática moderna, no século XVII. Mas, um dia, na PUC, tomando um cafezinho com o professor Saviani, no intervalo de suas aulas, eu arrisquei fazer uma pergunta para ele e disse, professor Saviani, por que você não traduz a pedagogia histórico-crítica para uma didática? Eu me referia ao livro Escola e Democracia e disse a ele, por que você não transforma essa obra numa didática para que sirva de modo mais claro, mais eficiente para todos os professores? Ele olhou para mim e disse o seguinte, Gasparin, eu fiz a minha parte. Foi tomar o resto do cafezinho e foi embora. É claro que eu nunca mais perguntei nada. Mas eu entendi que, se eu quisesse dar um passo adiante, o caminho estava aberto. Por que não fazê-lo? Terminei o meu doutorado com comênio e, depois, comecei a pensar e a trabalhar dentro dessa metodologia da pedagogia histórico-crítica. Fiz, refiz todo o trabalho. Eu levei dez anos para escrever o livro Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica. Por quê? Porque não se escreve uma obra didática, de repente, não é um poema, não é uma inspiração, é trabalho, é estudo. Eu tinha feito todo o trabalho e, com certeza, eu tinha certeza absoluta que o meu computador nunca ia falhar. E ele falhou. Desgravou tudo, perdi tudo. Tive que refazer partindo dos rascunhos feitos à mão. Mas é a trajetória do trabalho que a gente vai aprendendo e fazendo. Esta pedagogia, poderiam perguntar, mas ela serve hoje, na sociedade atual, com tantos meios de comunicação, com tanta tecnologia, com tantos recursos midiáticos, ela ainda é viável? Eu diria que ela é uma leitura de mundo. Há muitas leituras de mundo. Há muitas leituras de mundo. Esta é uma delas. Não obrigatória, mas, ao mesmo tempo, ela nos faz pensar que, se nós quisermos formar cidadãos, pessoas, profissionais, competentes e responsáveis, ela ajuda. Por quê? Porque o processo que ela conduz, às vezes, é um processo de lutar contra aquilo que está posto. Porque ela se propõe, eminentemente, ser crítica. E toda crítica, pode fazê-la quando não é para nós ou contra nós, porque ela desestrutura. Por quê? Porque a proposta de Saviani tem três tripés fundamentais. A tese, a antítese e a síntese. A tese é o ponto de partida. A antítese é quem faz a contra-tese tem que dominar a tese primeira e opor-se a ela e criticá-la. Mas não parar nisso. Tem que fazer a síntese. Ora, toda crítica desestrutura. Por quê? Porque ela está vendo com outros olhos aquilo que está posto. Então, este processo é sempre enigmático e problemático no sentido de que ele nos desafia a pensarmos a educação de uma forma tal que nós sempre seremos questionados. Então, este processo de leitura de mundo, ele é possível ser feito hoje, com certeza. Todavia, ele exige que a gente conheça, que a gente estude, que a gente vá a fundo, porque não é apenas uma técnica de ensino. é uma metodologia, é uma teoria do conhecimento, que é muito mais do que uma teoria filosófica de uma teoria pedagógica, uma teoria didática. Então, entender isto é bastante complicado, mas é viável. Então, a estrutura da pedagogia histórico-crística proposta por Saviani tem cinco passos, cinco momentos. Na verdade, essencialmente, são três momentos. A problematização, a instrumentalização e a catarse. Esses são os três momentos básicos da pedagogia histórico-crítica. A prática social, que eu chamo de inicial, e a prática social, que eu chamo de final, Saviani, Melissa e Gasparino, existe prática social, inicial ou final. A prática social é uma, o tempo todo. Porém, para a gente se situar pedagogicamente, eu considero que a prática social, como um todo global, ela compreende dentro a prática social da educação. E, ao término do processo pedagógico, a mesma prática social global se encerra com a educação como ponto de chegada, novamente, à realidade. Nós não retiramos a educação, a pedagogia didática da realidade social, mas nós temos que torná-la viável, possível, compreensível, didática para os nossos alunos. Então, eu diria que o processo é sempre o mesmo. Nós partimos de um nível em que o aluno se encontra, vamos para a teorização, que é a zona de desenvolvimento imediato ou incipiente, como diz Vygotsky, e retornamos a um novo desenvolvimento atual. Isto significa que o aluno tem conhecimento. Esse é um ponto básico. Eu diria que o aluno não vai à escola porque ele não sabe. Ele vai à escola porque sabe. Ele tem conhecimento, ele possui uma educação ou algo que podemos chamar de senso comum. Mas ele conhece, ele sabe. O professor não tem que jogar fora esse senso comum, esse cotidiano, mas tem que apresentar a livenção teórica, científica, cultural, para que a cultura inicial, iluminada pela teoria, se torne mais claro, mais específico, mais consciente, e mais consistente num segundo momento ou num terceiro momento, que é a catarse. Então, a instrumentalização, ou melhor, a problematização, é aquele momento em que o professor tem a visão integral ou ampla, digamos assim, integral é difícil, mas a visão ampla daquilo que o aluno conhece, daquilo que o professor domina, e começa a dialogar com os alunos sobre aquilo que será tratado especificamente naquela aula, naquele conjunto, na unidade de conhecimento que ele vai trabalhar. E claro que, nesse primeiro momento, o professor tem que ter, antes da sua aula, ter feito, teórica, ou praticamente, ou mentalmente, o seu plano de aula, o seu projeto. O plano do professor, o planejamento do professor e o plano que resulta do planejamento, ele tem que ser sempre elaborado a partir do conhecimento mais avançado, mais elaborado, mais científico, posto à disposição. Porque nós não trabalhamos pelo mínimo, nós trabalhamos pelo máximo. A possibilidade de chegar do mínimo ao máximo depende da gravação dos alunos, dos professores, das condições para chegarmos ao conhecimento científico. O ponto de partida do nosso trabalho não é o conhecimento do aluno. O ponto de partida é o conhecimento científico mais desenvolvido, mais elaborado, posto à disposição. Isso na teoria e no planejamento. Na sua prática de sala de aula, você não inicia desta forma. Você inicia ouvindo o aluno, dialogando com ele. O que vocês sabem o que vocês conhecem? O que vocês sabem sobre a geografia de Araucária? O que é a subida, descida, vale, monte, rio, planície, mato? Enfim, como se constitui a geografia? Não precisa ir à escola para aprender o que é isso. Ele sabe, a vida ensina. A escola não necessita para ensinar o cotidiano. Mas o ponto de partida é esse diálogo. O que vocês sabem sobre esse conteúdo que eu vou ministrar? E isto, a gente tem que levar em conta o aspecto de questionar, de perguntar, de interrogar, não só o aluno, mas a mim, a nós, enquanto professores, que condições eu tenho de trabalho, quais os conteúdos que eu devo ministrar, como está o meu salário, como estão as condições sociais do professor, qual é a perspectiva política da educação? Isto é, nós temos que situar a aula dentro de uma didática, de uma pedagogia, de uma filosofia, da educação e, ao mesmo tempo, da globalidade. Então, esse início, eu diria, de interrogar e de dialogar com o aluno, nos dá o ponto de partida. Eu não parto daquilo que eu sei ou do conhecimento mais elevado agora na prática. Eu parto daquilo que o aluno é, de onde ele se encontra, para poder fazer com ele a ascensão ao conhecimento científico mais elaborado. Nesse momento, pode-se anunciar ao aluno que a gente vai trabalhar o conteúdo em diversas, em diversas faces, em diversas perspectivas. Por quê? Nós temos sempre o conceito de que o conhecimento científico é a parte mais elevada que existe, mais abstrata, mais teórica. Isto é verdade. Por exemplo, se eu pego o conceito de água, é H2O. O que diz para um aluno de quinto e quarto ano, H2O? Para ele, é água. Então, o conhecimento científico, ele tem que aparecer, mas, ao mesmo tempo, ele está envolto de múltiplas faces, de múltiplos aspectos que estão presentes. Eu diria, são cotidianos, mas eles existem. Se eu perguntar para o Joãozinho, Joãozinho, o que é água? Professor, água é para beber. Observem que eu perguntei o que é água. E ele me deu uma resposta que não tem nada a ver com a minha pergunta. Ele me deu um uso da água, mas é aquilo que ele sabe. Se eu disser para ele, você está errado? Errado estou eu, porque aquele conhecimento ele tem, ele não tem o conhecimento que eu possuo. Então, aceita, receba, parta deste conceito que ele tem e você vai mostrando que a concepção de água não é para beber. E você vai explicar na instrumentalização todo o conceito da água, todo o conceito científico pela ação docente, pelo trabalho do professor, pelo trabalho do aluno. E aqui, na instrumentalização, entram todas as dimensões de recursos, de metodologias, de teorias, de didática, de processos, de ensino, de aprendizagem, de visitas, de estudos, de elaboração em equipe individual. Ou seja, todos os momentos em que se realiza a aprendizagem do conhecimento científico. Aqui, sim. Na instrumentalização, o professor tem que apresentar o conhecimento científico para que o aluno se aproprie dele com a cientificidade necessária. Porque se eu perguntei no início o que é água, o aluno já sabia que era água para beber, portanto, me deu um uso. Mas o aluno sabe que a água gelada é melhor do que a água quente quando você está com sede. O aluno sabe que tomar um banho gelado num tempo quente é gostoso, num frio você toma um banho quente que é mais delicioso. Ele sabe que se vai comprar um pequeno recipiente de água como este, ele custa, eu comprei agora de manhã, custa R$ 3,00. Achei caro na padaria. Mas é R$ 3,00. Aqui dentro tem dinheiro. Então, a dimensão econômica, a dimensão política das águas, dos rios, dos lagos, da preservação do meio ambiente, a dimensão religiosa, quem crê nos rios sagrados, nas águas do batismo, a dimensão psicológica, que bom, uma água gelada, uma água fresca, a dimensão histórica, esta água nunca esteve aqui dentro. Ela estava na terra, foi captada, envasada, então aqui dentro tem trabalho humano. Então, todas essas dimensões, o aluno sabe, mas não sabe com clareza como a gente gostaria para explicar para ele. Todavia, este é o nosso trabalho. Partir do cotidiano, chegar ao científico, para que o científico se torne cotidiano. Nós temos um certo receio do cotidiano, do senso comum, porque a gente, isso é coisa secundária. Não é. O que a ciência quer? Que se torne cotidiana. O que nessa pandemia doida em que nós estamos vivendo, o que a ciência quer? Que a mais elevada ciência dentro dessa perspectiva, dentro da busca de uma vacina, se torne aplicável a todos. Então, o conhecimento científico tem que descer do seu status de abstração para a concretude da vida. Então, o conhecimento científico não está na sala de aula. Na sala de aula está a representação do conhecimento científico, teórica. a prática é que tem que ter o conhecimento científico em si. Então, nós temos que ensinar para o nosso aluno o significado do conhecimento que ele vai adquirir. O significado é sempre histórico. Mas também o sentido para o aluno de hoje. O que diz esse conteúdo para você hoje? Ou veja que apenas para partir desse pequeno exemplo da água. Num recipiente de água você tem toda a ciência até agora sobre esse líquido. E está aqui. Características físico-químicas. Isso é água. Tem condutividade, regiro de evaporação, radioatividade. Está no cotidiano. Características químicas da água. Água é água. Calma. Água é muito mais do que água. Aqui tem bicarbonato, cálcio, magnésio, sódio, estróxio, floreto, brometo. Isso é água. Isso é ciência que está aqui. Aqui dentro, posso dizer, essa água é histórica porque ela está aqui envasada. Tem um nome cristal. Água não tem nome de fantasia. tem a matemática. Tem 510 ml. Esta é sem gás. Vejam todas as informações científicas. Água mineral natural. Se eu disse que a água econômica, política, social, histórica, religiosa, psicológica, ela é natural? Não é mais natural. Esta é uma água histórica feita em imagem e semelhança da pessoa que vai bebê-la. ao ensinar água, tem que ensinar tudo isso. Só que a água é H2O. Por enquanto. Quando a ciência avançar mais, poderemos ter outra fórmula. Mas é isso que a gente faz. Ora, se diz aqui, água mineral natural. Logo embaixo está escrito indústria brasileira. Em Araucária tem uma indústria de água. por que que é indústria? Porque ela é água transformada. É água trabalhada. É água que tem trabalho humano. Então, não é mais uma água natural. É uma água feita pelo ser humano para ser consumida. A tal ponto que está escrito aqui, validade. Deixa eu ver se não comprei uma água vencida. Água tem prazo de validade? Não tem. Mas está escrito aqui. Validade 12 meses a partir da data de envase. Encontrei um rótulo muito mais curioso. Validade. 12 meses a partir da data de fabricação. Estava escrito no rótulo. Fabricação. Ou seja, bem coerente mesmo. Ou seja, para a gente poder trabalhar um pouco algumas questões científicas, a gente tem que descer no cotidiano. mas o nível científico é bastante alto, bastante difícil, o Joãozinho não vai chegar. Então tem que baixar o nível da minha aula. O conhecimento científico não tem nível, é científico, ponto. Tem que chegar lá. Se o aluno tem dificuldade, o problema é didático, é pedagógico, é metodológico. O professor é que tem que caminhar com o aluno para que ele chegue aonde está o conhecimento científico. Não se baixa conhecimento científico porque o aluno é fraco, porque mora no sítio, porque mora no fundo da vida, porque é docente, porque é da escola pública, porque é escola particular. O conhecimento científico não tem nível, é científico, ponto. Temos que chegar lá. O trabalho do professor é exatamente este, porque se o aluno já tivesse conhecimento científico, nós perderíamos a profissão, apesar do salário que nem sempre é o melhor, mas nós temos que trabalhar. Então o ensino, o processo de ensino-aprendizagem é esta atitude do professor e esse trabalho docente e discente que o aluno trabalha. A gente diz, o professor trabalha, o aluno também trabalha. Estudar é trabalho. Basta ver agora nessa pandemia como é difícil para nós professores fazer com que os alunos acompanhem as aulas online, pelas lives. profissionais. Por quê? Tradicionalmente, centenariamente, nós estamos acostumados a ir à aula, ir à escola, ir a um prédio, ir a um lugar. Hoje já não tem mais lugar para estudar. Você está em casa, eu estou em casa, você está em casa. Ou seja, a sala de aula não existe mais. Existe o lugar, a sala de aula é onde você está, porque os recursos nos possibilitam isso. Então, a nossa formação tradicional está condicionada a quatro paredes, de preferência sem muitos enfeites para não dispersar o aluno. Todavia, a nossa sala de aula agora é universal, com todos os disparates e todas as distrações que possam existir. Isto não é ruim, é a nova realidade. É a nova perspectiva que nós temos que fazer com que o nosso aluno chegue para poder trabalhar o conteúdo que nós queremos e ele aprenda com sentido e significado para as suas vidas. Portanto, a ação fundamental do é a instrumentalização para fazer com que o aluno se aproprie da dimensão científica do conhecimento. Só que a dimensão científica está envolta em todo este contexto, que não precisa cada pequeno conteúdo fazer toda essa retomada da história da humanidade e da água. Você tem que fazer com que o aluno aprenda, mas que circunstancie esse conhecimento ao tempo em que ele se encontra dentro da realidade social em que vive. E aí chegamos no terceiro momento, que é a catarse. A catarse é aquele insight, aquele novo nível, aquele novo estalo em que o aluno, tendo um conhecimento inicial empírico, passou pelo abstrato, que é a teoria, que é a análise, agora ele chega a um novo conhecimento mais elaborado, mais concreto no pensamento, mais estável e mais maduro. E diz, professor, agora sim. Eu vou perguntar para ele, Joãozinho, o que é água? No início ele me disse, professor, é água para beber. E agora, Joãozinho, o que você entende por água? Aí, professor, agora eu sei. Água é um líquido que não tem cheiro, que não tem cor, que não tem sabor, que serve socialmente, que tem a fórmula científica, tem a dimensão econômica, política, social, etc. Muito bem, Joãozinho. Professora, mas a água continua para beber. Quando tenho sede, eu vou beber água. Com todas essas características científicas, quando tenho sede, tenho que beber água. Com licença. Essa água é histórica, sabe? A catarse, portanto, é aquele momento em que o aluno tem uma nova visão. Não joga fora aquilo que ele tinha no início do senso comum do cotidiano, mas foi iluminado pela teoria, pelo conhecimento científico. E agora ele diz, agora eu sei, agora sim, agora tenho certeza. Veja que aquilo que eu sabia não era errado. Agora eu sei melhor aquilo que eu já conheço. aliás, não precisa falar só em criança, nós mesmos cotidianamente agimos pelo senso comum, nos guiamos pelo senso comum. Quem de nós não vê todo dia o sol nascer, subir e descer? Mas esse é o processo. O fenômeno que eu vejo é este. Todos os dias. Não importa se eu sou cientista, se eu sou professor, se eu sou aluno, a gente vê tudo isso. Porém, o professor não nega isso para o aluno, nem para ele, professor, mas explica. Meu querido aluno, o sol não nasce, não sobe, não desce, tudo isso é mentira. É aparência. Parece que... E aí explica o movimento de rotação da Terra de oeste para leste, que dá a impressão que é o sol que caminha. No entanto, é exatamente o contrário. Eu tenho uma olhada num livro de... de ciências. E fui ver que era um movimento de rotação, porque afinal de contas faz mais de 60, 70 anos que eu estudei isso. E a Terra de novo girando, então alguma coisa deve estar lá. Rotação e aquele movimento explica o movimento e dura em torno de 24 horas. Um livro didático, de uma empresa muito conceituada na produção de livros didáticos. Dura em torno de 24 horas. Entre parênteses coloca 23 horas, 56 minutos e tantos segundos. Ou seja, o próprio livro didático que pauta no primeiro momento pelo senso comum. Mais ou menos 24 horas. Não existe mais ou menos 24 horas. É 23 horas, 56 minutos. Isso é ciência. Agora, nenhum bom pai, nenhuma boa mãe diz para o seu filhinho, meu filho, acorda porque a Terra está girando de oeste para o leste em uma velocidade tal e parece que o solo já está alto. Vai para a escola. Não. A gente não fala assim. Nós nos guiamos pelo fenômeno, pela aparência. Então, não se descarta o cotidiano, não se joga fora ou saber que o aluno traz. Ele tem que ser alimentado, tem que ser superado. Eu diria que o conhecimento cotidiano, segundo Vygotsky, tem que ascender ao conhecimento científico para que o científico desça ao cotidiano. É aquilo que estava explicando da água, do sol. Isto é, o conhecimento científico, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser estudado, não no sentido de condenar ou de dizer que o conhecimento cotidiano do senso comum não tem validade. Ele tem. Mas eu tenho que ser capaz de fazer com que o conhecimento cotidiano do senso comum ele seja visto com outros olhos que nem sempre o aluno tem possibilidade de ver. Mas hoje as formas, os meios são tantos que às vezes nem precisa da escola para ter todo esse conhecimento. Todavia, a escola tem a função específica de pensar, de raciocinar, de trabalhar essa dimensão que nem sempre aparece nos meios de comunicação, até porque nem todos os alunos ao mesmo tempo estão ligados no mesmo canal para ouvir a mesma palestra, a mesma live sobre aquele conteúdo. Então, eu diria que a função da escola não é essencialmente ensinar, porque a vida ensina, não precisamos ir à escola para aprender, nós aprendemos. Alvin Toffler, naquele livro O Choque do Futuro, tem uma passagem interessante. A escola não precisa ensinar, a escola tem que fazer o aluno desaprender. Cuidemos com essa palavra. Desaprender não é fazer esquecer, não é jogar fora, não é tornar inútil o conhecimento, mas desaprender significa ver com outros olhos aquilo que você já conhecia. Você sempre viu e verá que o sol sobe, você vai cientificamente dizer o sol não sobe, eu sei como é que é. Então, o desaprender significa ver com outros olhos a antítese, o contraste, a dimensão científica. E daí, o terceiro momento é reaprender. Ora, só reaprende quem aprendeu primeiro. Então, você tinha um conhecimento científico, você se apropriou do conhecimento, perdão, você tinha um conhecimento cotidiano, empírico, você se apropriou do novo conhecimento científico, agora você reaprende, ou seja, aquilo que você conhecia, agora sabe mais e melhor e sabe o uso que isso tem. um outro autor francês, Georges Snider, num de seus livros, A Alegria na Escola, que não é de festa, mas trata da alegria do conhecimento científico, ele diz que a escola tem que continuar aquilo que o aluno traz da vida. Ponto um. Ponto dois, a escola tem que romper com aquilo que o aluno traz da vida, porque senão ele não cresce, ele não aprende. Então, a continuidade e ruptura é o conhecimento científico e o cotidiano que se imbricam, que se contradizem e ao mesmo tempo se completam. Eu falei em problematização, instrumentalização e catarse. Aqui há um pequeno problema técnico, dentro da nossa didática formal positivista, nós temos uma sequência lógica, essa proposta não é de uma didática formal positivista, é uma didática dialética, é uma didática da contradição. Então, esses três momentos, eles não são sequenciais, eu diria, no planejamento eles são sequenciais. Na execução, na prática, em sala de aula, você vai vivenciá-las conforme a turma que você tem. por exemplo, a problematização, você acha que é a preparação, é claro, você vai explicar os objetivos, você vai mostrar os conteúdos, você vai dizer em quantas dimensões você vai trabalhar, você vai dialogar com os alunos, a problematização é essa interrogação, só que ao interrogar, eu já estou aprendendo, estou na instrumentalização e já estou fazendo lá minha síntese, ah, isso mesmo, interessante, já sei. Vejam, então, esses momentos são sempre interligados, não são confusos, eles são distintos, mas interdependentes. Quando eu falo da instrumentalização, eu estou respondendo a problematização e encaminhando para a catárcea. Na catárcea, eu revejo todos os outros e dou um passo adiante. Então, esses três momentos não são sequenciais, eles são sequenciais no planejamento. Na prática, eles se interligam, eles se interconectam. Este processo nos possibilita fazer com que o nosso trabalho nem sempre dá para iniciar com aquilo que eu quero. Um aluno, um professor de educação física me dizia, professor, como é que eu vou trabalhar pedagogia histórico-crítica com alunos que só querem jogar bola, só querem jogar vôlei, não estão interessados com a teoria? Como é que eu vou começar com a prática social inicial, se eles querem jogar? Como é que eu vou jogar? Começa pelo jogo. Quando estão cansados, senta na quadra e começa a explicar a teoria, começa a explicar o processo. Então, a dinâmica da sala de aula é sua. É sua. Eu diria, essa proposta didática pedagógica, ela é viável? Ela é é viável. Só que você tem que fazer a sua didática, a sua aula. Saviane é muito importante, Gasparini pode ajudar, mas a aula é sua. Eu diria que a metodologia, a pedagogia histórico-crítica, a didática da histórico-crítica é um bom caminho? É. Ele responde, a necessidade responde. Especialmente porque ele forma o senso crítico. E senso crítico não é ser contra, é você ser capaz de ver a tese, a contratese e a síntese. A síntese não é nem a tese nem a contratese, é um novo patamar. Esse novo engloba tudo e é algo diferente, mais completo, mais complexo, mais eficiente, mais maduro. mas a pedagogia histórico-crítica é sempre na sua essência crítica. Ela precisa fazer com que o aluno aprenda o conteúdo, mas que esse conteúdo seja também um instrumento de vida, um instrumento de trabalho, um instrumento social, um instrumento de participação, um instrumento de ser um profissional capaz, consciente, responsável e o cidadão assim. Então, este processo de construir e desconstruir de aprender, desaprender e reaprender é o processo dialético, é o processo que parte da síncris, a visão geral vai para a análise e vai para a síntese, é o empírico, aquilo que eu vejo, é o abstrato, que é a teoria, é o novo concreto no pensamento. Tinto concreto no pensamento é complicado. Nós temos a concepção de que o concreto é essa mesa, esse computador, esse papel. Empírico é aquilo que eu vejo e percebo, é isso mesmo, sempre foi assim. O abstrato é a análise, é a teoria que me explica. E o novo concreto no pensamento é o mesmo conteúdo que eu conhecia, mas agora com múltiplos olhares diferentes, sendo que o objeto inicial não mudou. Todos vocês conhecem o que é o eucalipto. Eucalipto é um eucalipto que está ali uma árvore, diferenciada de um pé de alface, de um pé de laranja, de limão, enfim, você conhece. Um professor de botânica explica que existem 600 tipos de eucalipto, explica qual é a finalidade das folhas, do fruto, do caule, da casca, da raiz, das essências que se extraem, o processo de circulação da seiva, que aproveitamento tem o eucalipto para a vida, enfim, explica tudo sobre eucalipto. Ao final da aula, o aluno sai e olha para a árvore chamada eucalipto. Aquela árvore mudou? Não. É a mesma. Mas você mudou. Então, o eucalipto não é mais o mesmo. Porque você nunca mais vai olhar para a mesma árvore com os mesmos olhos. Porque você cresceu, você mudou. E se você mudou, aquela árvore também não é mais a mesma. Ainda que seja exatamente a mesma que você conhecia no início. Agora, você tem um concreto no pensamento. Múltiplas determinações. Isto é, você vê a mesma realidade com múltiplos aspectos. Não sei se falei demais. Mais ou menos era isso que eu tinha pensado em falar. Estou à disposição para algumas questões, se for possível, se for necessário. Nossa, professor, brilhante. Estamos aqui encantadas, com certeza, com essa sua fala. Acredito que todas as nossas profissionais que estão nos assistindo nesse momento também estão muito felizes pela sua maneira didática, inclusive, de nos falar. Toda essa projeção, essa história, todo esse contexto que o professor trouxe nos faz pensar de forma muito clara qual que é a proposta da pegadora de história crítica e, consequentemente, como que o professor precisa pensar nessa sua didática para atingir os objetivos com seus alunos. penso que, na sua explanação, a maioria das perguntas já foram esclarecidas, no entanto, nós organizamos, eu penso que a gente pode retomar essas temáticas para que fique de forma mais clara profissionais. O professor contextualizou a questão da água, a questão do sol, de forma brilhante, realmente nós acabamos aprendendo a questão do conhecimento científico e, mesmo assim, permanecemos enquanto sujeitos, às vezes, falando as mesmas questões no senso comum. Por exemplo, a questão do dia, quanto tempo, quanto a questão do dia, 24 horas. E, nesse sentido, uma das questões que a gente traz para esse momento de pandemia, de distanciamento físico e social, é justamente como que nós, desenvolvendo atividades pedagógicas remotas, e aí, eu digo, assim, as outras redes de ensino que nos acompanham nesse momento, talvez, estão tendo outras experiências diferentes da geralcária. Nós, enquanto Secretaria de Educação, nós deliberamos junto às comunidades e ao Conselho Escolar e junto ao Conselho Municipal de Ensino, que o professor que conhece a sua turma, que conhece a sua realidade, buscaria a melhor estratégia para atingir, através de uma atividade pedagógica remota, os seus estudantes. Nesse sentido, nós temos profissionais trabalhando com atividades impressas, com livros didáticos, com WhatsApp, fazendo a interação, com videoaulas pequenas ali, mas tudo muito do professor para o aluno, sem estar vinculado a veículos mais abrangentes do YouTube, Facebook, algo muito mais interno, né? Professor e aluno, o olhar do professor para aquela sala de aula. Então, nesse sentido, o que eu gostaria é que o professor falasse um pouquinho mais, enquanto professor, enquanto estudioso da pedagogia histórico-crítica, enquanto um profissional que desenvolveu, fez o livro da didática, da pedagogia, nesse momento de pandemia, a gente pode falar que a pedagogia histórico-crítica está presente nessas atividades pedagógicas remotas? Eu creio que a pedagogia histórico-crítica e a didática da pedagogia histórico-crítica, elas não foram inicialmente pensadas para o ensino à distância, para o ensino online, mas, no meu entender, ela foi pensada para o trabalho didático-pedagógico com os alunos em sala de aula. Todavia, eu creio que os meios de comunicação são fundamentais no processo de trabalho docente-dicente hoje. Devo lembrar, inicialmente, que com esta pedagogia ou outra, nós não podemos esquecer que os pais são educadores, mas não são professores. Professores somos nós. Então, como os pais assumem, eu vi, dramas com meus colegas de trabalho, que os pais, às vezes, não dispõem dos recursos, às vezes, não sabem o conteúdo, não conseguem ajudar os filhos e ficam desesperados. Então, eu creio que uma das questões fundamentais da pedagogia histórico-crítica hoje, online, é saber, é tentar pensar que ela está numa situação em que não tem o aluno presente quando falamos online. online. Isto é, a forma de relação professor-aluno se dá por uma via que não é presencial, não é visual, não é o aluno presente, mas é a distância. Então, o meio muda, transforma, modifica a mensagem, ainda que o conteúdo seja o mesmo. Então, ela se contrapõe, de certa forma, à presença real do aluno em sala de aula. Porém, ela continua válida porque o professor deve planejar suas aulas também dentro dessa perspectiva, ou pode planejar suas aulas dentro dessa perspectiva e trabalhá-las com os seus alunos, levando em conta esses momentos. É claro que enquanto o aluno está em casa sozinho, isolado, num determinado lugar para ouvir ou ver a sua aula, ele não está em contato direto físico com o professor. Então, essa nova alternativa de aprendizagem tem que gerar em nós professores e em nós alunos uma nova maneira de ser enquanto professor e enquanto aluno, porque isso nos possibilita realizarmos o processo de ensino e aprendizagem com outra visão, com outra perspectiva de ser aluno. Eu não sou mais obrigado a estar olhando para o professor e prestando atenção naquilo que ele diz. Eu estou longe, o professor não está me vendo, o professor está falando, mas eu posso estar fazendo outra coisa, estou fazendo crochê, tricô, desenhando, pintando, fazer qualquer outra coisa, ou estar na rua, ou estar num shopping, ou estar no seu quarto de trabalho. Enfim, a aula, a sala de aula já não existe mais enquanto específico lugar de estudo em que o aluno vai para aquele quadrado e lá permanece duas, três, quatro horas. Ora, a pedagogia histórico-crítica, ela está presente, sim, ela está presente no sentido de que a instrumentalização, a chegada na catarse e a problematização, ela existe o tempo todo no processo de ensino-aprendizagem. É claro que a pedagogia histórico-crítica não está na BNCC, não está no referencial curricular do Paraná. Por quê? Porque eu acho que os órgãos oficiais, governamentais, em nível de Brasil, não dá para propor uma metodologia de trabalho para os milhões de professores e alunos. Então, eu acho que a pedagogia histórico-crítica enquanto processo didático-pedagógico é uma das alternativas. Eu diria, a função da escola não é salvar a educação, a função da escola é auxiliar o trabalho da sociedade. Porque a escola em si, ela não é uma instituição independente, ela é interdependente com a família, a igreja, os sindicatos, a política, a estrutura econômica, a estrutura social, a estrutura universal. Então, nós somos uma das engrenagens sociais. Num livro bastante antigo, Cuidado, Escola, na página 89 e 90, tem uma série de engrenagens do tempo das máquinas e engrenagens, uma série de engrenagens, uma das engrenagens está escrito Escola. eu sempre solicitava aos alunos, preencham todas as outras engrenagens com as instituições sociais para ver se a educação consegue mudar, se a educação consegue mudar a própria educação e mudar a sociedade. A educação não muda a sociedade. Por quê? Porque ela tem força, mas é interdependente. E quem é interdependente tem que dialogar. E ela se propõe a dialogar. Ela é um diálogo com a cultura, com o conhecimento científico, com o cotidiano, com o professor, com o aluno, mas isso não é suficiente no sentido de que ela sozinha vai fazer. Eu diria, ela está presente sim. Por quê? O professor vai planejar, continuar planejando suas aulas. Agora, esse planejar aí envolve questões que não são tradicionais. Eu diria que a nossa escola é tradicional ainda. Por quê? Porque é assim que está formada. Quem de nós, professores de nível superior, de nível fundamental e médio, tem toda essa cultura da nova tecnologia que está posta, de repente, para ser executada? Nós não temos essa formação. Então, temos que nos contentar. Não é contentar. Temos que ser cientes da realidade em que nós vivemos. E trabalhar, sim, correndo para que a gente chegue. Tendo sempre o cuidado. a escola nunca vai chegar antes da tecnologia. A escola não corre no mesmo ritmo da economia, da política, da tecnologia. Ela é um instrumento, ela é uma instituição de pensar, de repletir sobre o que está acontecendo. Ela chega atrasada? Sim, sempre chegará atrasada. Por quê? Porque ela não é rápida. A escola tem que ser rápida, mas ela tem que ser coerente com o processo fundamental da formação do indivíduo. não é uma tecnologia à escola. É uma instituição de reflexão, de pensamento, de formação que não se faz de momento para outro. Então, eu diria que os conteúdos a serem trabalhados dentro da nova tecnologia, dentro da nova perspectiva e na pedagogia histórico-crítica, eles têm que ser revistos. Se eu faço uma palestra como essa durante uma hora, duas horas, três horas para os meus alunos em sala de aula, hoje na televisão, no online, não dá mais para fazer isso. Nós temos que rever o nosso processo de formação. Então, é difícil a gente mudar o processo que nós fomos formados dentro dele. Então, não dá para se desvestir e jogar fora aquilo que eu sou. Tenho que ter paciência comigo e talvez andar um pouco mais rápido do que a gente tem andado. Por quê? Porque os nossos alunos são outros. os nossos alunos não têm medo do novo, da tecnologia, das propostas das mídias sociais que estão colocadas ali. Eles aprendem muito mais facilmente do que nós que temos uma formação. Como nós temos que nos adequar e aprender e reaprender com eles dentro dessa tecnologia é um desafio que a gente tem que assumir. nós temos que fazer com que isso ocorra. Até porque a possibilidade talvez futura e bastante próxima seja o ensino híbrido, remoto e presencial. Como é que nós vamos combinar essa perspectiva? Não sei se respondi a sua pergunta, professora. Sim, professor. Obrigada. É bem isso mesmo. É contextualizar trazer e repletir como o professor colocou, né? A escola ela tem que fazer desaprender. E nós enquanto professores estamos desaprendendo o que aprendemos no passado enquanto licenciaturas e estamos reaprendendo de mãos dadas mesmo que à distância com colegas profissionais tirando dúvidas conversando inclusive aprendendo com as crianças e como os pais também estão nos ensinando nesse momento. É bem importante essa questão dos desaprender e aprender novamente pensando no conhecimento sentido. Eu vou passar a palavra agora para a professora Luciane que fará uma questão também. Então, inicialmente parabenizo o professor pela excelente explanação pela excelente reflexão que nos trouxe aqui e após toda essa contextualização da pedagogia histórico-crítica e fazendo uma relação com esse observando esse nosso momento atual nesse contexto da qual estamos vivenciando eu pergunto para o professor quais que são os elementos que nós enquanto profissionais da educação nós precisamos considerar na nossa prática social assim também como considerar a prática social dos estudantes com a finalidade de nós superarmos essa nossa realidade e eu acho importante considerar assim como o professor falou na fala dessa relação da prática social inicial e final como um todo então como nesse momento nós podemos considerar esses dois elementos sim eu diria que a a parte essencial do processo didático pedagógico é fazer com que o educando perceba que ele tem um conhecimento que ele é útil que ele se liga na vida que ele consegue se organizar a partir daquilo que já conhece mas ao mesmo tempo é preciso que ele avance e é por isso que ele vai a sala de aula por isso que ele vai ao computador por isso é que ele vai tentar superar crescer naquilo que ele já já conhece aquilo que ele possui por isso que o conhecimento prévio do aluno ele tem que ser conhecido pelo professor porque para superá-lo é necessário que o professor conheça aquilo que o aluno sabe veja que numa aula tradicional geralmente o professor chega na sala de aula bem tradicional e não pergunta aquilo que o aluno sabe ou não sabe sobre aquilo que ele vai explicar qual é o conhecimento que ele já possui ele parte do pressuposto que o aluno não sabe por isso é que ele vai explicar o conteúdo então nós temos a impressão ou a suposição ou um suposto tácito que nos diz o aluno vai para a aula porque ele não sabe eu diria a pedagogia histórica ou crítica trabalha no inverso o aluno vai para a aula porque ele sabe porque ele tem um conhecimento ele tem uma visão ele tem uma vivência ele vai com isto para a escola pode ser que a escola lhe diga aquilo que você sabe não é exatamente a ciência mas é este o caminho que cabe ao professor fazer com que o aluno tenha as condições de ascender de aprender bigode que é muito claro na zona de desenvolvimento inicial ou no desenvolvimento atual não precisa do professor não precisa o professor é necessário naquele intermeio quando o aluno tendo conhecimento não consegue dar um passo seguinte então é lá a função do professor ali nós somos necessários quer seja presencial quer seja online então o o conhecimento científico não é que seja no professor a função do professor é trabalhar o conhecimento científico a partir daquilo que o aluno tem como conhecimento do senso comum ou também do conhecimento científico adquirido em anos anteriores de de aula de de estudo porque a interação entre o conhecimento científico e o conhecimento cotidiano é que nos leva a superar eu diria a cotidianidade no sentido de que a ciência tem que estar cada vez mais presente no cotidiano dos nossos alunos dos nossos educandos da formação que eles precisam então não se trata de superar a realidade se trata de entender melhor a realidade e agirmos dentro dela porque a escola não tem o dom de transformar a realidade imediatamente a escola tem o dom de fazer com que o aluno mude a maneira de pensar de ser na sua concepção teórica a escola mais do que na prática trabalha com a teoria e isto é difícil é muito mais fácil o aluno estar manipulando coisas fazendo atividades físicas manuais ou qualquer outra do que pensar mas a função da escola é possibilitar o pensamento didático pedagógico coerente científico lógico estruturado crítico para que o aluno na sociedade na vida extraescolar possa se conduzir como cidadão então a função da escola não é transformar a realidade social a realidade econômica a realidade política a realidade posta que está ali a função nossa é conscientizar é agir nas mentes é agir na inteligência é agir no teórico para que o aluno seja capaz de unir o teórico ao prático aí sim não podemos desligar a concepção científica da realidade não basta explicar para o aluno que a água é H2O para ele não interessa H2O e assim diria no cotidiano interessa conhecer isto sim por quê? porque faz parte do conhecimento necessário para o mundo de hoje ter o domínio deste campo também então a questão não é propriamente de eu diria separar mas é de unir o cotidiano e o científico em cada conteúdo que a gente trabalha tendo clara a consciência de que nós sempre somos interdependentes nós estamos dentro de uma situação nós estamos dentro das circunstâncias veja o que é que está mudando o mundo hoje um bichinho que ninguém viu até hoje o que é o vírus onde está o vírus no entanto o distanciamento social todas as precauções tudo isso nos leva a atos concretos que devem ser conscientes quando você vai a um lugar onde tem que se manter o distanciamento social você mantém em um determinado momento mas de repente você encontra alguém se abraça e daí que valeu todo o conhecimento isto é a consciência ela é um fator fundamental no processo de ensino aprendizagem na perspectiva de que nós temos que conhecer teoricamente as normas para poder aplicá-las por exemplo nessa situação mas ao mesmo tempo sermos capazes também de influir porque a pedagogia histórico-crítica ela não é uma teoria de transmissão de conhecimento ela é uma teoria e uma proposta didática-pedagógica de possibilitar que o aluno se aproprie do conhecimento científico para a transformação social ou seja o conhecimento que eu possuo deve me levar a ser cidadão participante crítico construtivo dentro da sociedade porque a transformação social também parte no primeiro momento do conhecimento que você tem sobre ela para mudar algo você tem que conhecer onde você está para onde você vai a gente diz a gente tem que mudar a estrutura social quando alguém se propõe a mudar uma estrutura ou qualquer coisa você tem que saber aonde você quer chegar então não adianta vamos formar para a mudança social para onde você quer ir se você pensa no sistema econômico político qual é o sistema social que você quer a mudança se faz necessária mas a teoria deve me dar indicações de onde eu posso chegar com esse conhecimento então quem pretende a mudança tem que saber primeiro onde eu quero chegar porque se você está num ponto e quer se deslocar para lá você tem que ter a clareza de onde está e de onde quer chegar ao menos em boa medida é um pouco isso que eu penso professora então professor então nessa nova nesses questionamentos nessa explanação que o professor nos trouxe é realmente uma questão dessa nova forma de relação do professor e aluno que nós estamos passando até foi o início da fala do professor então com essa nossa nova realidade desse bichinho como o professor bem nos disse que nos apresentou um isolamento social e em consequência no nosso caso um ensino remoto nesse momento de pandemia nós não estávamos preparados para esse momento então nós tivemos que nos reinventar com esse novo desafio enfrentar esse novo desafio diante dessa nossa realidade como que a gente pode pensar o conceito o conceito de mediação que é tão importante nesse processo de ensino aprendizagem dentro da pedagogia histórico-crítica a mediação ela é um conceito amplo profundo necessário em princípio porque mediar significa estar no meio entre uma realidade e outra realidade e fazer a ligação quem é que faz esta ligação nós poderíamos dizer que fisicamente online ou não quem faz isso é o professor mas a mediação é um processo de pensamento que parte do empírico estou repetindo um pouco parte do empírico do cotidiano do visível passa para o abstrato que é a análise que é a teoria que é a luz maior para chegar no concreto pensado que é feito pela teoria eu diria entre o empírico e o concreto pensado entre essas duas dimensões está a parte teórica que é a análise que é a abstração que é eu diria assim o desmonte da realidade primeira empírica para você reconstituí-la numa nova dimensão então esse processo de mediação quem a faz quer na presença dos alunos quer online ela é feita por instrumentos na sala de aula presencial tradicional é quadro em giz que ainda depois passaram do quadro preto passou para ser verde depois passou para ser branco e agora passou a ser sem cor ou a cor que o seu computador tem então os instrumentos eles são recursos com os quais a gente lida e a teoria é aquele conteúdo que você você faz a a passagem de um nível de conhecimento para outro nível a análise é fundamental na nesse processo e dentro da pedagogia histórico-crítica eu já disse repito os três momentos significativos para a mediação é a problematização a instrumentalização e a catarse são esses três momentos que englobados interdependentes eles fazem a mediação entre o empírico e o concreto no pensamento então eu diria entre os dois extremos está todo esse esse processo diria que tanto no ensino presencial quanto no remoto o conceito de a mediação é o mesmo fazer a ligação o que muda é a forma o meio pelo qual ela se concretiza em vez da presença física você tem a presença eu diria imaginária longínqua do aluno a forma e a forma muda também a concepção de receber você não está vendo sentindo percebendo o professor você tem a imagem dele você não tem a figura física dele nem o professor tem o aluno interagindo diretamente com ele na sala de aula presencial nós usamos os meios de comunicação social as redes sociais isso não muda a essência da mediação mas a forma como ela chega aos educandos e marca suas inteligências suas capacidades mentais o professor por sua exposição atinge os alunos isto é ele é o intermediário mas na verdade mesmo quem faz a mediação é o conteúdo é o conhecimento porque o aluno tem um conhecimento empírico o professor lhe apresenta o conhecimento científico e o aluno e o professor tem que chegar a uma síntese então quem marca o aluno mesmo é o conhecimento se bem que a mediação ela também depende do professor porque se é o conhecimento que marca há um veículo chamado professor e há um veículo chamado meios de comunicação que levam a mediação talvez todos lembremos da primeira professora por que que a gente lembra da primeira professora se lembra se era mulher se era homem se era bonita se era feia alta se ela usava perfume se pintava as unhas como ela usava o cabelo como era o vestido se ela era caminhosa se ela gentil se ela muito rígida por que que a gente lembra porque ela marcou a palavra ensinar do latim insignare significa fazer sinais fazer marcas fazer distinções o aluno que é analfabeto sabe mas quando ele é marcado pela leitura e pela escrita ele é outra pessoa porque recebeu uma uma formação uma informação um conhecimento que marca então nós marcamos o professor aliás nós como professores marcamos o nosso aluno por que? porque nós eu diria nós somos aquilo que ensinamos eu sou o meu trabalho eu sou a minha relação com o meu aluno então o aluno aprende o conteúdo com gosto com prazer ou com raiva porque tem que tem que aprender e se não ele é reprovado mas se o aluno ele é intermediado pelo professor que veste que gosta que trabalha que faz o seu conteúdo ser forte para o aluno então o professor marca o aluno você se lembra do primeiro professor da última daquela que você teve ano passado na graduação na pós-graduação no mestrado você lembra porque eles marcaram mas o que fica é o conteúdo que eles ministraram então na verdade é difícil separar o professor do conhecimento e ao mesmo tempo considerá-los separadamente então a mediação é este processo interligado do conhecimento eu diria o professor tem que ser o seu conhecimento o seu trabalho a sua vida que marca o aluno por aquilo que ele faz por aquilo que ele diz é um pouco isso que eu entendo como mediação é professor o professor falando ali né trazendo alguns exemplos nossos aqui da rede nós temos vários exemplos de profissionais às vezes de postagens no facebook e daí nós vemos como essa relação como os nossos professores estão se reinventando como os nossos profissionais estão se reinventando né de trazer científico agora não estamos mais dentro de uma sala de aula como o professor falou mas se reinventando com de formas com outras mídias de outros formatos e aí parabéns aos nossos profissionais porque realmente esse reinventar está sendo fantástico aqui dentro da rede agora eu passo a palavra para a professora Jocimara para ela proferir uma questão professora escutando o senhor né podemos comprovar o quanto que conteúdo e formas são mesmo indissociáveis né e essa realidade que estamos vivendo ninguém de nós como profissionais da educação supunhamos né que íamos viver esse desafio da forma que estamos vivendo e está longe do que consideramos como ideal como ambiente ideal para o trabalho educacional desde a educação infantil até os nossos adolescentes que nós trabalhamos né entre o ideal do que precisa ser trabalhado ambiente mediação nós sabemos também o quanto que os alunos aprendem na mediação com seus pares e isso está impossibilitado nesse momento também de isolamento mas um ponto que é um problema grande para nós e que nós não só nesse período de isolamento mas parece que o isolamento potencializou essa dificuldade que nós vivemos que é a escolha entre tantos conhecimentos científicos produzidos historicamente qual é o essencial o central e não periférico o que realmente precisa ser trabalhado considerando essa nossa realidade que é uma realidade tão dispara tão diferente daquela que nós pensávamos como até poucos meses atrás como ambiente ideal ou próximo a esse ideal de trabalho educacional então esse ambiente ideal na verdade ele não era ainda uma realidade na verdade a educação pública em especial ela busca sempre se aproximar desse ambiente ideal que nós também colaboramos como profissionais da educação para criá-lo mas o isolamento potencializou essas dificuldades então como que eu seleciono como que eu posso identificar o que é importante para essa criança para ela aprender para se desenvolver nesse momento de isolamento e que vai fazer essa diferença vai instrumentalizá-la para essa nova realidade que nós estamos aprendendo a viver tanto como profissionais da educação como para as crianças e adolescentes que nós trabalhamos cotidianamente o professor já trouxe vários elementos na sua fala mas eu gostaria que se pudesse discorrer um pouco mais sobre esse ponto bem eu acho que a questão que você levanta de fato é significativa porque o que ensinar hoje a escola tradicional sabia o que ensinar hoje nós nos perguntamos o que ensinar não só o que ensinar mas para que ensinar qual o uso do conhecimento por exemplo científico que vocês que eu com 80 anos adquiri ao longo da vida o que que eu uso do conhecimento eu diria que no momento em que eu estudei era essencial ao menos para fazer prova e ser aprovado hoje qual é o conhecimento científico necessário para o mundo de hoje autores que dizem que a escola ainda não entrou no século 21 está lá no século passado ainda eu acredito que não precisamos nos preocupar com isso a escola não tem pressa tem que ser atualizada mas a escola vive uma situação complexa primeiro ela tem que ser dinâmica ela tem que acompanhar o ritmo da evolução e estar coerente com as necessidades sociais econômicas políticas educacionais de hoje então a escola tem que estar atenta para isso e ela está porém a escola tem outra dimensão a estática a escola não pode mudar todo dia você não muda o regulamento você não muda a estrutura toda da sala de aula da estrutura da secretaria da política educacional de um dia para outro então a estática da escola dá a sequência dá os passos que é preciso trilhar para chegar aonde a gente precisa alcançar a meta proposta então a estática e a dinâmica ela possibilita que a gente avance correndo como nós agora somos obrigados a correr mas a escola não pode se desestruturar ela tem que incorporar as novas tecnologias e é isso que faz parte a cultura digital os nativos digitais eles estão exigindo que nós que chegamos tarde tenhamos que correr para nos adequar então a dinâmica tem que ser vivida a escola não será mais a mesma mesmo que volte a ser presencial porque a escola presencial é necessária ou a educação afetiva a educação social não se faz à distância se faz principalmente pela presença pela presença física pelo contato e também para a nossa nova realidade que é a volatilidade é uma sociedade líquida como diz o Robesbaum não é o outro lá que eu esqueci o nome nós vivemos numa sociedade líquida ou seja quanto mais você aperta tanto mais ela foge então não dá para dizer que ela é estática a sociedade hoje mais do que nunca ela é dinâmica neste caso o que é essencial ensinar para os nossos alunos que conteúdos o que fazer como fazer por que ensinar esse conteúdo a base nacional comum curricular na sua apresentação diz o país definiu o conjunto de aprendizagens essenciais a serem garantidos garantidas as crianças e jovens brasileiros na escola ora no currículo da base curricular do estado do paraná e da nacional mas me valendo da proposta curricular do estado do paraná cada área de conhecimento tem listados os objetivos e os conteúdos eu diria que o essencial hoje respeitadas estas estas orientações gerais é aquilo que está posto eu acho que a gente tem que pegar os conteúdos que estão postos lá e verificar selecionar dentre eles porque são muitos em cada área em cada você pode ver que são quantidades enormes então acho que cabe ao professor não só a ele individualmente mas aos professores ao conjunto dos professores verificar quais os conhecimentos essenciais daqueles que estão propostos no referencial por exemplo curricular do paraná tanto para educação infantil quanto para educação fundamental a listagem dos conteúdos mesmo que tenha recebido muitas críticas eu acho que ela é algo interessante porque ela dá um sentido de nacionalidade um sentido de nação um sentido de você ter uma base um lastro comum e depois haverá a parte diversificada mas é significativo que todos os professores tenham um parâmetro para poder trabalhar e formar brasileiro então o que importa é talvez ver dentro daquele rol de conhecimentos que estão postos com os respectivos objetivos aliás por falar em objetivos a gente não gosta muito de dizer mas temos que dizer porque se você se propõe um objetivo e depois não o cumpre então faça outra coisa faz um crochê faz um tricô não se propõe porque depois você não vai alcançar mesmo então se você se propõe um objetivo não faça grandes ilusões mas que seja viável ao mínimo necessário então eu penso o seguinte um objetivo para ser válido ele tem que dimensões o aluno aprende o que? conteúdo científico vírgula para que? qual é o uso social que ele vai ter desse conhecimento não precisa ser imediato nem físico de fechar a tonelha para economizar água porque ele aprendeu na escola ele já sabia que tinha que cruzar água em casa mas eu diria o para que? não está nos livros de didática nem no próprio currículo do Paraná está o para que? os objetivos estão bem elaborados mas o para que? nós temos que nós professores indicá-lo para os nossos alunos o objetivo tem que ter uma ação prática física imediata às vezes o novo objetivo o para que? é a nova forma de pensar a nova forma de agir de considerar de comprar de fazer então o objetivo sempre tem que ser claro o aluno aprende um conteúdo para que esse conteúdo? não pensemos no uso imediato físico da sala de aula ou fora da sala de aula mas no fundo o aluno aprende para fazer prova depois acho que haverá uma pergunta sobre esse tema o aluno aprende para fazer prova mas nós temos que ser capazes pela pedagogia histórica crítica mostrar que a prova é apenas um elemento do processo e o conteúdo tem que ir além da sala de aula ele tem que ser vivido fora da sala de aula como um instrumento de trabalho de vida de transformação de mudança por isso que o conhecimento científico ele tem que ter um significado já disse que é a sua dimensão histórica etimológica evolução científica cultural ou seja o conhecimento com significado histórico porque ele é produto histórico mas também com um sentido para o aluno o que diz para mim enquanto aluno esse conhecimento hoje que marcas ele deixa em mim o que farei com esse conhecimento então o significado e o sentido são fundamentais para a nossa situação hoje diante do rol de conhecimento do referencial curricular do Paraná a escolha tem que ser assim o aluno vai aprender este conteúdo para que claro que se você pudesse conversar com os alunos seria interessante mas quem trabalha com educação infantil com uma criança de zero a um ano você vai dialogar o que então o professor o conjunto de professores tem que fazer um monólogo ou um monólogo dialogado ou um grupo de professores tem que decidir o que é necessário e para que a criança vai aprender a mexer o braço a perna para que então diria assim nós temos que também sermos capazes de dialogar conosco mesmo ou com os pares com os colegas para vermos com que medida ou em que esse conteúdo será útil para a criança para o jovem para o adulto que está aprendendo este conteúdo é isso um pouquinho que eu penso sobre essa questão Obrigada professor nós vamos entrando aí para o nosso fechamento e eu vou trazer uma questão bem complexa mas nós gostaríamos de ouvir um pouquinho do senhor o que o professor entende sobre isso lá em 98 fazendo buscando um contexto começou-se ali a avaliação do ensino médio o ENEM naquele momento era mais para avaliar de uma forma abrangente para ver a qualidade do ensino no ensino médio depois se tornou uma importante política pública para o ingresso nós criamos estudantes nas universidades a gente diria não só universidade pública mas também na possibilitar que os nossos alunos tivessem um acesso ao ensino superior nesse sentido a gente observa que a educação do Brasil ela vem passando por inúmeras avaliações de larga escala e temos aí profissionais que entendem isso como importante outras alas falam que é uma questão de estar avaliando o trabalho do professor em sala de aula mas está posto a gente está dentro de uma federação e tendo em vista essa questão de estarmos dentro de uma federação hoje as redes municipais de ensino tem o famoso SAEB agora mais IDEB o sistema de avaliação da educação brasileira e começa nessa projeção de buscar verificar como que as crianças saem do quinto ano antes quarta série hoje quinto ano e do nono ano antes oitava série aí a gente tem todo o contexto do ensino de nove anos que começou lá em 2007 e que com isso foi tendo essas áreas sendo trabalhadas nesse sentido eu gostaria que o senhor fizesse uma uma análise ali um ponto seu mesmo enquanto pessoa enquanto profissional que o senhor percebe nesses 40 50 anos de profissão no magistério na licenciatura estando ali presente nos cursos de pedagogia nas licenciaturas de modo geral então a partir do que já foi apresentado sobre a didática do método pelo professor que o professor desenvolveu ali junto com a pedagogia histórico crítica nós gostaríamos de escutá-lo sobre especificamente o que tem observado na avaliação de larga escala nas escolas públicas porque nós estamos aí todos somos obrigados praticamente a fazer isso tendo em vista porque é uma situação que os municípios inclusive em questão de recursos tudo isso ele é meio que padronizado e também sobre a questão da reprovação o professor falou muito sobre essa questão da forma que o professor tem que atingir os alunos através dos objetivos então o que e para quem eu estou ensinando por que aquele conteúdo é importante e nós percebemos ainda uma grande quantidade de reprova das nossas crianças então assim eu trago essas duas temáticas para o professor falar um pouquinho a questão da avaliação se é importante que os professores trabalhem esse instrumento com as crianças para que eles tenham esse essa essa formatação dessa avaliação e também a questão da reprovação o número grande de reprovas hoje a gente sabe que falei em 13.005 de 2014 do plano nacional de educação as crianças que completaram seis anos deveriam estar todas né e aí também quatro e cinco anos hoje é obrigatório nas redes no Brasil a universalização da educação infantil principalmente etapa pré escola e com isso a gente vê as crianças chegando nas unidades educacionais dentro da estrutura da escola e aí física eu falo não nesse momento de distanciamento físico mas enquanto política pública dentro do espaço escolar e ao mesmo tempo a gente não está vendo esse resultado nessa questão das reprovações dessas avaliações eu queria que o professor fizesse uma um contexto aí em relação a tudo isso para a gente ir caminhando para o fechamento obrigado professor obrigado pela questão provavelmente demoraria umas duas horas para dar uma resposta adequada a essa pergunta mas serei breve em primeiro lugar a avaliação externa em larga escala eu vejo que é uma atitude e uma política de apreciar em nível amplo o que se faz em nível dos diversos graus de ensino em nível estadual municipal nacional e internacional pelo PISA por exemplo essa avaliação em larga escala externa eu diria que ela é necessária para que a sociedade brasileira tenha uma visão do que nós professores podemos trabalhar por outro lado esta visão ela pode nos induzir a que a gente prepare os alunos só para essas avaliações para essas provas para esses momentos então para que o aluno se saia bem para que o colégio tenha um bom status para que seja bem feita a prova dos alunos e respondidas as questões de forma adequada eu acho que é uma necessidade sim mas ela não é a única ela tem que caminhar porque tem que ser respeitada e tem que ser teita até porque os alunos não estão isentos não estão fora da sociedade eles são sociedade então isso faz parte no meu entender de um processo amplo que é preciso que nós também nos acostumemos a isso porque mais do que nunca nós estamos sendo avaliados a todo momento em todos os campos em todas as nossas atividades ser avaliado é muito complicado já imaginaram se o Ministério da Educação ou a Secretaria de Estado da Educação propusesse uma avaliação de nós professores em nível nacional escola por escola tipo por tipo existia o provão dos alunos de pedagogia mas ninguém gosta de ser avaliado porque para ser avaliado a gente adora quando nos elogiam quando nos mostram o que a gente sabe aquilo que a gente gostaria de ouvir mas isso não sei se é propriamente avaliação porque a percepção externa ela faz parte do social a escola não é independente ela é interdependente então nós temos que ter clara consciência também que esses elementos amplos também tem que ser respeitados e tem que mostrar o que nós estamos fazendo não no sentido de castigar mas no sentido de aperfeiçoar o modelo que a gente tem e caminharmos corrermos para eu diria também nos alinharmos ao contexto dentro do qual nós vemos eu não vejo como negativa essa forma de avaliação apenas ela não é só o que a escola pode e deve fazer porque ao preparar os alunos para essas avaliações nós temos que preparar o cidadão temos que preparar o educando que estamos com ele trabalhando dentro de cada área do conhecimento quanto as reprovações isso é muito complicado porque se nós partimos de um conceito de avaliação podemos tomar o conceito de Luquez avaliação é um juízo de valor sobre dados relevantes com critério e sobre ele se toma uma decisão eu fiz análise de centenas de provas de alunos de colégios públicos e particulares de nível fundamental e até de nível superior e eu observei que as questões que são elaboradas para os alunos responderem na sua maioria não são avaliações são provas e aí começa a confusão qual a diferença entre prova e avaliação parto do pressuposto e por favor considere se eu estou coerente nós trabalhamos com provas na verdade o aluno nos dá um elemento para avaliação mas quem faz efetivamente a avaliação escolar do rendimento escolar do aluno não é o aluno é o professor o aluno dá o material dá o suporte a prova estão aqui as respostas do professor o professor analisa uma por uma com um critério com um juízo de valor com uma tomada de decisão sua nota é 3 é 7 vale 2 vale 1 então na verdade quem faz avaliação escolar é o professor o aluno eu diria se ele conseguir fazer boas provas já está bem qualificado por que veja a diferença avaliar é apreciar o aluno numa prova ele vai responder aquilo que ele sabe ele vai mostrar o conhecimento vai transmitir ao professor por escrito por fala aquilo que ele sabe ele vai provar e sabe ele não está avaliando o processo em si pode ser que ele se tiver uma questão de múltipla escolha podemos até questionar as questões de múltipla escolha mas eu acho que lá efetivamente ocorre a avaliação por que dada uma questão dadas as alternativas o aluno emite um juízo de valor sobre a questão tem um critério do certo e errado e julga aquela que ele vai assinalar e assinala então ele emite um juízo de valor sobre um conteúdo com um critério e toma a decisão ele faz o processo mental de avaliar numa prova escrita numa prova formal o aluno não faz esse processo mental o tempo todo então nós trabalhamos com provas e provar é mostrar que você tem o conhecimento ou não se você sabe ou não sabe se você é capaz ou não capaz então a demonstração do conhecimento não é prova não é avaliação é explicitação daquilo que eu sei professor eu sei isso aqui eu sou capaz de dobrar você mostra você não está avaliando você está mostrando que corre que sabe fazer aquilo todos nós já temos assistido a corrida São Silvestre em São Paulo ela é uma avaliação ou é uma prova São Silvestre é uma prova pedestre uma corrida o atleta vai provar que em tantos minutos percorre tantos quilômetros e chegará em primeiro lugar ou em último e ele vai correndo para provar que ele é capaz mas aquele que está em primeiro lugar para se garantir de repente dá uma olhadinha para trás para ver se o concorrente está próximo ou está longe essa pequena olhadinha para trás é uma avaliação porque ele emitiu um juízo de valor sobre a corrida se ele é o colega está próximo se está longe e decide vou apressar o passo ou vou diminuir vou guardar o fôlego para a subida lá da avenida da Conceição para eu chegar em primeiro lugar então durante uma prova você pode fazer uma avaliação quanto às reprovações o aluno não está mostrando que sabe não está mostrando o conhecimento que ele devia que ele devia provar então eu creio que se nós ensinamos dentro da pedagogia histórico-crítica um determinado conteúdo que o aluno tem que se apropriar ao menos ele tem que dominar teoricamente esse conteúdo para que numa pergunta feita ele seja capaz de mostrar que ele conhece e a gente fala em reprovação veja que não falamos aliás a palavra a expressão re o prefixo re é interessante se eu digo reavaliar significa que vou fazer uma nova avaliação mas se eu digo você está reprovado você não está fazendo uma nova prova você está eliminado então o prefixo re não faz referência a avaliação faz referência a prova o aluno fez prova você está reprovado ou aprovado então o reprovar faz referência não a avaliação mas a prova e eu creio que a maioria das vezes as escolas não trabalham com avaliação as escolas trabalham com provas nós fazemos provas o aluno faz prova ele mostra o professor demonstra explicita diz se sabe ou não sabe isso é prova então o aluno não é reavaliado ele pode ser reavaliado a partir das respostas que ele dá mas a avaliação é muito complicada porque nós misturamos prova teste sabatina verificação avaliação e na verdade as nossas perguntas a menos aquelas que eu fiz durante dezenas de anos depois eu tive cuidado de rever o que eu fiz digo não faria mais mas agora não adianta já fiz já foi eu fazia provas mesmo não era avaliação não então eu acho que talvez o conceito de prova de avaliação seja interessante em ser revisto para que quando o professor ensina um conteúdo e depois vai tomá-lo retomá-lo numa prova no processo de ensino e aprendizagem o professor deve dizer aprenda esse conteúdo e o explica o explicita o trabalha e depois aliás nesse mesmo processo o professor não só vai explicar o conteúdo em si teórico mas o possível uso social fora da escola então numa avaliação numa prova o professor diria eu diria se você faz dez perguntas faça algumas que mostrem que como o aluno vai usar fora da escola esse conhecimento mas na verdade acho que nós deveríamos auxiliar ou não eu creio que é um fenômeno geral e aí tem múltiplas causas mas eu diria que é a nossa profissão não adianta lamentar eu tenho que melhorar eu tenho que refazer eu tenho que rever porque se o aluno aprendesse pela primeira vez que eu explico um conteúdo se ele tivesse aprendido que maravilha então a didática morreria porque a palavra didática pela sua etimologia significa dizer duas vezes três vezes muitas vezes o mesmo conteúdo de forma diferente porque um aluno aprende mais com a inteligência outro pela memória outro pela fala outro pelos gestos outro pela pela paciência então nós temos que atingir os diversos alunos pelas suas inteligências múltiplas para que o aluno aprenda Obrigada professor pela pela sua explanação penso que é rever mesmo esses conceitos estudar o professor tem em sua essência a função de estudar sempre né eu vou abrir para a professora Josiane fazer as considerações finais dela então primeiramente né gostaria de de agradecer aí a todos os profissionais né que estão participando nesse momento dessa formação dessas reflexões desses assuntos tão importantes aqui abordados aproveito né a agradecer aí a equipe toda a equipe que está por trás também de toda de toda essa gravação de todo o nosso canal do YouTube começando né pela Adriana pela Suzana quando iniciam lá com as ideias em relação à formação né agradeço às intérpretes ao Ricardo ao Kleber a Fátima a Ellen a Patrícia e outros profissionais né que estão sempre nos ajudando nas nossas gravações a minha gratidão né ao professor João Luiz Gasparin né pelas excelentes reflexões aqui postas porque a gente precisa sempre pensar nessa educação com o objetivo final né aprendizagem e o desenvolvimento dos nossos estudantes e como é importante nós pensarmos o nosso trabalho docente envolvendo dentro dessa perspectiva da pedagogia histórico crítica histórico principalmente nesse momento nós considerarmos como um momento que nós estamos passando não é um momento fácil mas eu acredito muito em ser um momento de muita aprendizagem que além desses conhecimentos científicos nós precisamos pensar também nos nossos seres humanos né dos nossos estudantes dos nossos profissionais principalmente na nossa vida acho que é um momento que tanto quanto nós nos voltamos e pensamos o nosso momento a nossa vida o quão preciosa é assim como das pessoas que ficam a nossa a nossa volta e também pensar na questão crítica né que nós precisamos decidir a melhor forma de ação de enfrentar esse momento histórico que nós estamos vivendo e assim nós vivemos um processo dialético entre desafiar o novo e de como conseguir esse desafio do novo então né a minha gratidão aí a todos os envolvidos né nesse momento nessa essa formação tão tão rica que foi para nós Obrigada professora Jussiane vou passar a palavra para a professora Jussimara Eu gostaria de agradecer imensamente o tempo que o professor João Gasparin dedicou nesse momento a nós a responder a nossas questões a se colocar como colega nosso como profissional da educação um colega que sabe das nossas dificuldades e que nós quando escolhemos a nossa profissão de educadores de professores de profissionais de educação nós já sabíamos que não ia ser fácil apesar de que a pandemia potencializou algumas dificuldades e nos colocou num patamar de superação que nós não esperávamos ter que viver então vejo assim o quanto que é importante esse momento como esse dessa nossa conversa desse nosso diálogo para que cada um de nós todos nós que estamos aqui nessa reunião que estão assistindo para que nós possamos repensar todo o nosso processo de formação todo o nosso processo de trabalho cotidiano com essas crianças pequenas com essas crianças e adolescentes com que nós vivemos o quanto que é importante esse momento de reflexão esse momento de pensar sobre o nosso trabalho e que o professor veio a contribuir muito então agradeço imensamente a sua participação e com certeza todos os elementos que o professor apresentou hoje aqui para nós vão nos fazer pensarmos e refletir o quanto é importante identificar qual a melhor forma de trabalho com esses nossos estudantes além de saber o que é tão importante para a vida de cada um para a vida nossa como profissionais e para a vida dessas crianças e adolescentes que nós convivemos cotidianamente muito obrigada professora e espero que seja uma de muitas outras atividades que nós possamos realizar em conjunto obrigada obrigada Jussimara agora eu vou passar a palavra ao professor Luiz Gasparin que fez todo esse contexto para nós desenvolveu durante essa tarde conosco esse diálogo tão importante para a nossa rede municipal de ensino professor João nossa gratidão nossa gratidão que a gente tem oportunidade de estar próximos em breve em espaços tradicionais eu diria até que não seja só pelos meios virtuais mas eu abro o microfone agora para o senhor para que dê as suas considerações finais para a gente encaminhar para o fechamento a estrada a rodovia existe mas o caminho se faz ao caminhar então cada professor tem que constituir o seu caminho eu diria que se de Maringá a Araucária tem um caminho tem uma estrada tem uma rodovia o caminho ele só existe quando você o faz quando você anda nele de carro a pé ou a cavalo ou de outra forma você faz o seu caminho então toda a reflexão sobre a pedagogia histórica crítica sobre as questões levantadas são interessantes porém não esqueça que o essencial é você professora é você professor porque você é que faz o seu caminho e o caminho ele é sempre novo porque a cada aula que você ministra você não a repete você a faz de novo mesmo que o conteúdo seja o mesmo você prepara uma aula para três turmas o mesmo conteúdo você não vai trabalhar três aulas iguais você vai fazer três aulas diferentes porque o caminho você faz a cada aula e pediria licença para terminar com uma pequena poesia do poeta espanhol António Machado que não é para desanimar mas é para fazer nos refletir sobre o caminho que cada um tem que fazer a cada momento sempre se reinventando ele diz caminhante são teus passos o caminho e nada mais caminhante não há caminho faça caminho ao andar ao andar se faz caminho e ao voltar a vista atrás se vê a senda que nunca se voltará a pisar caminhante não há caminho mas apenas sulcos de espumas no mar ou seja cada aula você tem que se reinventar muito obrigado professora muito obrigado professores pela paciência e pela oportunidade que me oferecer obrigado obrigada professor Gasparinho o prazer é todo nosso acredito que a nossa rede municipal de ensino também ficou muito feliz com a sua fala hoje assim como as outras redes municipais que tem nos acompanhado nós estamos tendo acesso professor Gasparinho inclusive de outros países nas nossas lives nas nossas formações isso é muito importante porque é dar nesse momento de pandemia de distanciamento físico social a oportunidade de dialogar de conversar sobre temas tão relevantes como esse que o senhor nos trouxe hoje nos faz refletir sobre a nossa ação docente no dia a dia eu quero destacar o trabalho da Vlad da Simone do Ricardo do Kleber que estão ali diariamente fazendo todas essas nossas esses auxílios né a Vlad e a Simone com a interpretação da língua brasileira de sinais o Kleber e o Ricardo na tecnologia nos assessorando de forma brilhante essa semana professor Gasparinho é um fechamento das nossas dos nossos diálogos das nossas lives estamos entrando no período eleitoral então a formação do professor Gasparinho está passando hoje terça-feira então essa formação ficará com a possibilidade de certificação até sexta-feira dessa mesma semana depois nós vamos ter que retirar do ar nosso canal do YouTube as nossas redes sociais por conta do período eleitoral que se estende até a eleição em novembro depois em novembro nós voltaremos a deixar disponível todos os acessos de todas as nossas formações inclusive para assessorar nas nossas reuniões pedagógicas que virão né nós temos conversado como que essas formações que estamos tendo nesse momento de pandemia podem se tornar uma formação da formação um estudo sobre essas formações então a vocês professores que nos acompanhem acompanham nesse momento nessa nossa formação que vocês façam já preenchem o link de descrição e já façam o formulário e que repassem aos seus colegas que vocês entendem que é importante esse tema essa temática ser estudada analisada porque depois de sexta-feira nós não vamos poder mais dar acesso à formação neste momento a formação do professor Gasparinha ser passada lá no meio de agosto finalzinho de agosto né infelizmente nós vamos ter que trazê-la para essa semana que antecede justamente por conta do período de pandemia para dar subsídio e suporte a tantas angústias que nós professores estamos tendo nessa quebra de paradigmas em pensar a sala de aula anteriormente da pandemia e ter que se reinventar nesse processo de reconstrução e de repensar o nosso processo de ensino-aprendizagem então uma boa tarde a todos e todas fiquem com a gente nas nossas formações essa semana ainda teremos mais duas temáticas uma com a professora Catarina Moro que é sobre avaliação parecer e outra também com a professora Maria Luisa Furlan Costa e o professor Flávio que trarão essa temática da tecnologia dentro do ambiente educacional e também fora dele principalmente nesse momento então um grande abraço a todos tenham um excelente fim de tarde e uma noite abençoada e até a próxima e até a próxima